Hotel no Rio de Janeiro a uma quadra de Copacabana. Então, bora conhecer comigo! Hey, galerinha viajante! Estou aqui no Tchê Lagarto e a gente acabou de entrar no quarto. A gente chegou mais cedo e chegou bem antes do horário do check-in e deixaram a gente deixar as nossas malas lá embaixo. Eles foram super educados, super fofos e agora eu estou aqui no quarto. A gente acabou de pegar o nosso cartãozinho para poder entrar e eu vou mostrar para vocês como que é o quarto e, gente, ele me surpreendeu porque olha o tamanho desse quarto. Ele é enorme! Então, bora conhecer comigo! Esse é o quarto. Não sei se vocês conseguem ter noção da dimensão, do tamanho que ele é, mas ele é muito grande. Aqui, ó, cama de casal, do lado tem abajur, tem o telefone ali, ó, genelona, aqui a gente tem TV, frigobar, mesinha, né, que é as malas que a gente acabou de chegar. Aqui temos o guarda-roupa. Gente, o guarda-roupa é gigante! Vocês não têm noção, ó, até diminuí aqui para vocês conseguirem olhar. Esse guarda-roupa, ele é bem grande, ó, para vocês terem noção, ó, praticamente, ó, todo aqui é a largura da cama. Pega o guarda-roupa, ele é muito grande. Vou abrir aqui para vocês verem como ele é espaçoso. Eu adoro guarda-roupa espaçoso, que dá para pôr tudo dentro, ó, cabide, tem espaço para pôr coisa lá em cima, ó, bem grande. E ainda tem outra porta com bastante espaço. Então, assim, espaço é que não falta. E aí, ó, vindo para cá, espelho enorme também, corpo inteiro, do jeito que eu gosto. Aqui a portinha, né, que a gente entrou e o banheiro também grande, tudo grande, gente. Amei! Isso foi, assim, uma das coisas que eu mais gostei. Box, né, aqui, ó, tudo bonitinho. Aqui a gente tem umas habilidades com o nome. Achei uma graça. Outro ponto aqui da janela também, ó, que ela dá uma claridade bem grande para o quarto, mas elas têm essas cortinas, que é blackout. Então, assim, a hora que você fecha, você pode dormir, mesmo se você quiser dormir de dia, que você não vai ver nada, a claridade não vai te atrapalhar. Tem ar-condicionado também, tá, galerinha? E essa daqui é a recepção do hotel, recepção 24 horas, com recepcionistas que falam também o inglês e o espanhol. Achei as paredes do hotel muito lindas, com frases, desenhos. Eu adorei! E aqui é a área do café da manhã. Olha que coisa mais linda, climatizada, uma graça. Esse foi o nosso cantinho que a gente mais gostou. Tomamos café aqui todos os dias. E dá uma olhada nesse café da manhã. Variedade de pães, doces, bolos, frutas. Tem suco, tem café, tem leite, tem iogurte, tem tudo. Uma maravilha. Tava tudo muito, muito, muito perfeito. Pra quem quer saber a localização do hotel, esse é o quiosque Mar Copa. A gente tá no posto 4 aqui, ó, de Copacabana. Ó, só subir essa rua aqui, ó, já é no quarteirão de trás da praia. Ali, ó, onde a gente tava, a esquina que a gente tava, o quiosque. E só subir esse quarteirãozinho aqui, ó. O Domingos Ferreira virou, já é o hotel. Tem um restaurante aqui de massa, ó, bem gostoso, que a gente veio comer. E o hotel aqui. Então, bora se hospedar no Tia Lagarto. Vou deixar o site aqui na descrição. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo e até a próxima.